Então, muito obrigado Círculo Voador Sensação de mais uma honra estar aqui tocando pra vocês com os titãs A música que a gente vai tocar agora é uma música nova do meu novo álbum Diga o que você pensa E eu queria dedicar ela Talvez alguns de vocês não concordem I don't give a fuck, alright? Mas eu tenho que ter respeito para o ser humano, na minha opinião Foda-se essa ideologia política Foda-se Essa música é uma palmarisa Alright, qual é o seu Lula? Fica forte, não é? Olha aqui, é o Lifestyle! Quem realmente acredita não pode dizer Que é capaz de fazer A vender Eu, meu Lifestyle! 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 Hoje é o dia da repetia Sua história é você que cria A nostalgia de um momento feliz Só não viveu quem não quis A nostalgia de um momento feliz A nostalgia de um momento feliz PANACIA NÃO OH TU NÃO ESTÁ NO GUSTO PANACIA PANACIA Arra-dea, a lifestyle de você Arra-dea, bravo vocês Arra-dea, bravo vocês